E aí, manas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, né? Demos uma pausa, mas voltamos. Hoje é um vídeo um pouco diferente. A gente vai mostrar um pouquinho aqui de Manaus, né? A gente tá num domingo na feirinha da Eduardo Ribeiro. É uma feirinha que acontece todo domingo, né, aqui em Manaus. Que tem as comidas típicas aqui, tem artesanato, tem muita coisa legal. A gente vai mostrar pra vocês. Ó, aqui atrás, vocês podem ver esse teatro maravilhoso. É o Teatro Amazonas. Eu não sei se hoje tá aberto à visitação, que a gente tá com o tempo um pouquinho corrido. Mas eu vou deixar vocês com algumas imagens aqui, tá? Tem várias apresentações, né? Aqui também, mas acho que vocês conseguem acompanhar pelo site. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E bora lá pra feira. E uma dica super importante. Não esquece o protetor solar aqui em Manaus. É muito quente, né? Se hidrate bastante também, porque... Eu vou mostrar pra vocês a estrutura, né, da feira. Que são todas aquelas barraquinhas montadas. Então acaba que, né, de um trajeto, andando ali na feira, você acaba pegando muito sol. Então não esquece. Protetor solar e muita hidratação. Aí tem os doces artesanais de cupuaçu. Com castanha, só de cupuaçu. As varinhas artesanais. Tem o que ela quer com chocolate? Eu vou levar essa daqui, tá? Tem um real. Não, não tem. Você já paga um pizza. Não entrou. Entrou. Olha que bonito, né? Sem chocolate da rosinha. Bem bonito, né? Tá lindo. Quais são os sabores que tem? Olha, nós temos... Tem mangarataya, açaí, cunho, ainda tem tucumã, castanha. Ah, por que você sai na unidade? Tá R$2,50. A caixa vai sair R$30,00. E já vai... Ela é o kit na sacolinha. Eu quero o de tucumã e de cupuaçu. Tucumã. Quer de cupuaçu, não? Quero. Quer isso aí? Quero. Quer provar mais de mangaratada? Ó, provar mais de mangarataya. Conta aí. Agora sentiu o sabor de mangarataya. Esse daí, olha, o chocolate mangarataya, ele já se torna desinflamatório. Ah, é? É muito bom. Gente, olha só que diferente. Isso é incrível. Nossa, e ficou gostoso, né? É, quer que eu adianti. Aí tu pesquisa pra te ver como é que vai ser. Ele já se torna desinflamatório, para gastar no custo. Estômago. Bom dia. Bom dia. Quanto tá saindo esse? Esse tá 37. Você tem esfoliante também? Tem. Tem esse daqui, ó. De açúcar. Acho que tá errado, né? Oito, quatro, meia, nove, vinte e sete. Ó, galera, e aí a produção daqui, ó. Olha que legal os quichezinhos de presente na cuia. Tem toalhinha, ó, hidratante, sabonete. Vou levar um... Tá de novo. Esfoliante. Tem esse daí daqui. Nossa, olha só. Tá 37. Vou levar esse daqui, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem quatro, morango, laranja, uva e tangível. Morango. 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 Gente, vocês vão ver como que é o famoso rala-rala de Manaus. Tem copo de cinco e de oito e de dez. Não, não. De cinco a gente ainda vai comer. Qual é o sabor? Não, esse aqui é o de oito? É. Não, não, esse aqui é o de oito. Morango, tá? Tá. Tem morango e tem groselha, tá? Tá muito gostoso. Esse copo que foi oito reais. Esse rala-rala, ele é muito gostoso, mas ele tem nada de mais. É só o gelo e o kisuki. O nosso era misturado com o leite, que ele falou. Esse de morango, ele tem gosto de nesquik com leite. Mas, só o novo no primeiro gole, que tal o gosto forte depois é só o gelo? Mas é muito bom nesse calor. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver. A gente tá comendo uma farofa grande de jabá. Que é o charque, né? Em outros lugares aí que chama. Aí tem opção de suco. E, gente, a maioria dessas banquinhas oferece café da manhã e almoço, tá? Então, se você se prolongar aqui na feira e tal, né? Você gosta de fazer as duas refeições, você consegue tranquilo. Tanto café da manhã quanto almoço, ó. E outra dica também pra vocês pedirem, é que a gente não tá com tanta fome agora, é pedir a tapioca daqui de Manaus. Que é uma delícia. É uma delícia. Pode pedir e você não vai se arrepender. E, claro, né? O típico daqui é o X cabocinho. Esse saindo 17 reais. Que ele vem com tucumã. Eu não gosto muito de tucumã. Mas eu acho que vale a pena provar. Vou continuar comendo aqui no meu caro. Galera, e as lojas que ficam em torno aqui da feirinha da Eduardo Ribeiro, todas ficam abertas, tá? Loja de chinês. Tem aquelas lojas de departamento, né? Ceia, Riachuelo, Marisa, tá? Então, caso você esteja passando férias aqui em Manaus, tem uma passagem por aqui. No domingo, você encontra essas lojas aqui, né? Da avenida principal abertas também, caso você precise de algo. E agora com vocês, Michael Jackson Baré. Eu vou aproximar mais dele, galera. Gabriel Jackson Baré. Obrigado. Você é incrível. Você é incrível. Obrigado. 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 Eu amo você. Alguns de nós gostaríamos de fazer isso safe, para tomar essa camada louca no lado do lado. Então, para aqueles de nós que gostaríamos de viver perigoso, isso é para você. O prazer é para o amazônico. Esse aqui é para colocar incenso? É, eu também. Esse aqui consegue colocar incenso, e dá para se cuidar melhor. Olha que legal. Esse aí são contos de terror, que contam no interior de Manaus. Sério? São um quadrinho. Cada conto do Mato são cinco contos, e cada conto é o artista diferente que faz. Vai ver que a arte muda. Esse daqui dá quanto? Ele é cinco a cinco. Esse é o volume um, e a gente tem o volume dois. Se quiser mais contos, a gente tem o Mitos e Medos do Anux. Mas isso aqui é continuação? Não, não. São contos. É diferente. São contos. Cada conto é uma história. Esse aqui também é de Manaus. A outra página é um artista diferente e um conto. Aí vem uma ilustração e o conto, para tudo. Ah, esse material já é diferente. Mas também são contos aqui da região? São contos do mundo todo, só que é mais aqui da região, porque é idealizado aqui. E qual é o outro que tu tem? Esse aqui também, né? De conta, são esses dois aí. Esses dois, né? Mas eu recomendo esse aqui. E de outros? Do Eunuks. Ele é uma parceria do Eunuks, que é o artista daqui de Manaus, e uma artista chamada Malika, de Marrocos. Olha que legal. E é muito bonito. Ai, eu vou levar esses dois. Gente, olha só que bacana. De... O artista é um artista de Manaus, mas eu vou levar esses dois aqui, tá? Você vai conhecer o senhor Oscar, ele também é bem? Esse é a história de um menino que se muda para essa cidade, e aí ele começa a viver nessa cidade, até que chega a pandemia, aí ele fica preso em quarentena. Ah, eu sigo ele no Instagram, que top. Mas ele é amazonense também? É, amazonense. É. Olha que legal. E aí, ele adota um cachorro. É muito legal o Instagram dele, tem que ver. Tu conhece? Aham. Essa história, deixa eu achar pra vocês. Ela começa aqui. O Ademar, ele postou essa tirinha no Instagram. Só que essa tirinha fez muito sucesso. Porque a menina, a vida dele antes do cachorro e depois do cachorro, olha como é mais colorido. Ai, que lindo. E aí, ele postou essa tirinha, as pessoas queriam mais, mais, mais. Ele foi postando mais. E aí, saiu o sonho Oscar, que é a coletânea. Só que tem um negocinho que ninguém repara quando vê a primeira vez. Ó, e o gato é, diga. É, um não suficiente. Pai de pet. Ó, vou levar esse. Tem que ajudar os três. Que foi o Ademar. Ai, vocês trabalham só aqui, ou tem outro ponto também que vocês trabalham na semana? A gente trabalha todo domingo aqui na feira. E a gente tá semi-fixo na Praça da Polícia, do lado do Edipoera. Uma daquelas banquinhas verdes que fica lá. É o que faz muito tempo que a gente não vem aqui. Eu não sei como é que tá pra lá. Acho que é naquela praça que tem... Que tem um museu. E do outro lado da rua tem a escola do São Pedro. Ah, tá. Aí fica lá qual horário? A gente fica lá... Nas 10h de julho. Nas 10h de julho. Obrigada, tá? Obrigada. Bom prazer pra você. Tchau, tchau. Obrigada. Duas vezes. Olha, a gente tá tendo a honra de conhecer a própria artista, tá? E aqui, ó. Só tem uma luma já, negra. Aqui é o quetezinho de roupinha, caso queira comprar uma. Trocar, né? Trocar de roupinha. Ah, que legal. Aqui vai pra tanto garantir o caprichoso. Mas aqui o menino, o coca, é um bracelete. A bolsinha pode virar um chaveiro. E isso aqui você pode colocar como um brinco. Olha, legal. E dar só o bonequinho pro bebê. Porque normalmente as crianças quebram... Puxam, né? Pra jengolir. Ó, gente. Pra quem tá assistindo aí e não sabe o que é garantir o caprichoso, o azul, ele representa o caprichoso, tá bom? Que é aquele duelo dos bois, aquela festa grandiosa que tem aqui no Amazonas, né? E o vermelhinho, ó. Representa o garantido. Olha só que lindo. Olha só pequenininho. Aí, esse daqui tá saindo quanto? R$65,00 qualquer um. Ó, gente, R$65,00. Mas ela tem outros produtos também. Ó, inclusive tem os bebezinhos. É porque realmente eu me... Eu me interessei pela Cunhamporanga, né? Ó, que é a... Cunhamporanga, vamos lá. É a Cunhamporanga. Olha que linda! É muito fofo. Ele gostou. A Cunhamporanga... Olha, o olhinho dela tá de fora, mas é toda pintadinha. Essa pintura é da guerreira, tá bom? Oi! Ai, que linda! E aí, olha. Toda bem vestida, porque envolve criança. Então, vamos botar um shortão cor baixo, né? Pra educar. Ai, tá linda demais. E tem um cabelinho solto com um cabelinho amarradinho, assim. Ai, agora eu tô na dúvida. Se eu lavo com cabelo solto, eu tô com cabelo amarrado. E a bebezinha, ela tá quanto? 65 também. Olha, e a bebezinha é 65. Bebezinha articulada, ela fica em pézinha. Que linda! Calcinha! Bom, agora eu vou escolher a minha Cunhamporanga. Essa missão difícil aqui. Eu vou continuar sendo garantido. Tá, puxou? Não, vou continuar sendo garantido. Vou, vou... Só esse ano. Se não ganhar esse ano, aí ano que vem eu mudo. Olá, meu bem-vindo. Posso casar? Que graça. Ah, acho que eu vou levar o casal, né? Vou levar o casal. Vou levar o casal. Pode embalar. Ele é garantido? É, eu vou apresentar eu e ele. Mas ano que vem, se não ganhar, eu venho comprar a boneca azul. Azul. Decidida nessa, meu amor? Decidida. E decidida nesse menino. Tá. Porque tem outra opção, né? Pode ser isso aí mesmo. Muito obrigada pela preferência. Vamos tirar uma foto? Bora! Porque é você que movimenta o Instagram. Então, pega seu neném. Caraca, olha que legal. Que massa. Sim. Amor, tudo que tem aqui, tem aqui. Vira acessório, né? Você tira e coloca no brinco, tá bom? Um brinquinho desse aqui, você já coloca esses dois acessórios pros brincos. A bolsinha você pode usar como chaveirinho. E caso vá dar pra uma criança, deixa só a boneca. Porque criança é de cheiro. É. Não, é nosso mesmo. Vai só ficar pra... Pra colocar a porta. A criança e a gente no caso. Você não tem cartão de contato? Com certeza, amor. Olha de jeans, amor. Ah, viu a de jeans. Nayara? Isso. Qual é o teu arroba? Não, não. Ah, beleza na arte, amor. Beleza na arte. Galera, lembrando que essa feira só acontece aos domingos, né? Na rua, na Avenida Eduardo Ribeiro, que fica localizada no centro de Manaus. E a feira, ela começa ali por volta de umas 7 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas por aí. A galera já monta as banquinhas, né? No dia anterior. E finaliza por volta. Algumas bancas vão até meio-dia. Claro que depende do movimento, né? Mas a feira, por completo, ela se encerra às 14 horas. E galera, não dá pra deixar de comer aquela farofa de chá. Meu amigo, é muito gostoso. E o preço é muito bom, né? É muito justo. Quanto foi? Foi 18 reais. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho de Manaus que a gente mostrou pra vocês. Eu acho que é uma opção muito legal. Pra quem tá tirando férias aqui, ou de repente você ficou só um dia em Manaus, né? E tá indo pra selva, algum hotel de selva, tá indo fazer algum outro tipo de evento, né? Na selva. E ficou um dia em Manaus. Eu acho muito legal, né? Pra você conhecer um pouquinho daqui. E você consegue, você tem a oportunidade, né? De provar as comidas locais. Comprar, né? Muitos presentinhos. A gente foi numa barraca de blusinha, mas não tinha as opções. Era o tamanho que a gente queria. Infelizmente, não deu pra comprar. Mas tem muita opção legal. Lembrando que a gente tá gravando esse vídeo pra vocês. Em janeiro. É a primeira semana de janeiro de 2024. Então, se você vier em outra época, né? Vai ter mais banquinhas. Vai ter mais opções de comida também. Então, a dica é andar a feira inteira. Que é muito gostoso, né? Você tá andando no centro de Manaus. É muito seguro, tá? Essa parte que a gente mostrou aí da feira. Então, vale muito a pena pra você conhecer. Então é isso, galera. Se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like, comenta. E muito obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau. Tchau.